Se divertir e ganhar dinheiro. Cara, hoje é possível. Esses jogos estão explodindo na internet e eu trago mais um para você jogar aí no seu celular. Every Farm é um jogo blockchain de agricultura gratuito que usa a plataforma Wemix para você ganhar um dinheiro enquanto se diverte. Nesse jogo você vai cultivar as suas colheitas em uma fazenda e produzir mercadorias com tudo que você colhe. E não é só isso. Você também pode administrar um restaurante com os ingredientes que você colheu. Ao atingir nível 35 no jogo, a opção para abrir o seu restaurante será liberada. Você pode cozinhar no restaurante com os ingredientes que você colheu na fazenda e quando você terminar de cozinhar, os corações são recompensados aleatoriamente. Esses corações você troca por Flero Token e começa a ganhar um dinheiro de verdade. Existem quatro fornos no restaurante. O primeiro forno pode ser usado gratuitamente, mas os outros três fornos só podem ser usados se você tiver uma certa quantidade de tokens Flero em sua carteira Wemix. Corações são fornecidos para cada conquista de nível e quando você atingir o nível 25, você pode ganhar na quantidade de 200 corações. E esses corações podem ser trocados por Flero Tokens. E caso você precise de corações, um token Flero pode ser trocado por 200 corações. Além disso, o jogo conta com eventos onde você pode ganhar mais e mais recursos. Uma boa dica é você ir fazendo as quests para evoluir mais rápido. Elas vão falar para você plantar batata, plantar amendoim, vender alguns itens, entre outras coisas. Eu acabei de vender alguns amendoins. Faltou pouquinho para eu conseguir finalizar a quest. Tem que colher mais um pouco. Aqui a gente pode usar a semente. Usando a semente, na hora vai ficar pronto. Vou coletar aqui. E posso terminar a quest. Eu falei, essas sementes são muito boas. Quando você termina a quest, ganhe recompensas. No caso, ganhei mil e pouco de XP. Nossa, isso é muito bom. A próxima tem que plantar batata. Tem a quest também do modo história. Essa é a que mais dá recompensa. Ao ajudar seus amigos, você vai ganhar, entre outros itens, esse patinho quick. Ele te ajuda a coletar, plantar mais rápido, pegar produção, entre outras coisas automatizadas da fazenda. Quando você tiver uma fazenda maior, fica bem mais rápido de você coletar ou plantar alguma coisa. Além disso, você pode também personalizar a sua fazenda. Você pode colocar várias estruturas. Pode visitar a fazenda de outros amigos. Achar novos amigos também. Quando você visita a fazenda do amigo, ele pode precisar de ajuda. Quando ele estiver precisando de ajuda, basta clicar no balãozinho. Vamos ver se eu acho alguém aqui que está precisando de alguma ajuda. Uma outra forma de conseguir amigos é ver quem ajudou o seu amigo. Aproveita e adicione a ele também. Visita a fazenda dele e ofereça ajuda. Ganhei um patinho. Aqui você pode trocar os seus corações por tokens e os tokens por corações. Mas para fazer essa troca, você tem que ter no mínimo nível 25. Conecte a sua exchange no jogo. Para isso, você abre tua Wemix Wallet e autoriza. Pronto, a minha carteira já está conectada e eu já posso converter o coração em token assim que eu tiver número de coração suficiente. Verifique suas caixas de e-mail. Pode vir notícia boa e você ganhar alguns eventos, dando alguns itens, alguns recursos. É sempre bom estar de olho. Uma forma de gastar seus corações é comprando sementes. Você pode também comprar gold. Comprar patinhos, entre outros itens. E o Random Box, que pode te dar vários itens de personalização da sua fazenda. Aqui a gente tem a opção de personalizar a fazenda. Colocando alguns fundos, mudando um pouquinho. O jeito de você jogar. Conforme você vai evoluindo, demora um pouquinho mais para coletar as coisas. E você pode ver clicando na informação. No início, você vai coletar as coisas muito rápido. Mas não se iluda, depois vai demorar um pouquinho. Mas é bom, enquanto isso, seu restaurante vai fazendo alguns tokens. E aí, tá jogando Every Farm? Já conhecia? Vai jogar? Fala pra mim aí no comentário o que você achou. Lembrando, quer entrar em contato comigo? Tá aí o e-mail. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou!